Ainda estou sentindo falta de você A quarentena fez com que um tipo diferente de conteúdo fizesse sucesso no meio artístico. As lives. Em Guaxupé e região, os artistas locais aderiram às lives solidárias. Para eles, a internet é uma forma de manter o contato com o público durante o período de isolamento social. Nessa circunstância que não pode ter essa aproximação de pessoas é mais importante ainda que a gente mantenha esse contato não deixar perder, porque a gente fala dos nossos projetos as pessoas também têm o entretenimento e isso é muito importante. É meio que uma forma do artista mostrar ó, eu estou nativo, eu estou na área, vamos dizer assim. E as lives foi uma ferramenta a mais para a gente poder estar ajudando, fazendo o bem, né? É muito bacana o pessoal interagindo com a gente levando um entretenimento para o pessoal de casa e sim, é muito importante sim. As lives acontecem simultaneamente pelo Facebook ou o canal oficial do YouTube dos cantores. E o melhor de tudo, recebem doações que serão destinadas a entidades e famílias em vulnerabilidade social. É, nós conseguimos 5 mil reais para a Santa Casa mais 50, acho que quase 50 cestas básicas 50 cestas, 250 quilos de alimentos Impossibilitados de fazer seus shows devido à pandemia do novo coronavírus diversos profissionais que vivem da música também passam por dificuldades Por isso, o cantor João Paulo Molim afirma que pretende fazer uma próxima live em prol desses músicos que estão impossibilitados de trabalhar por causa da pandemia A gente que está sem lugar para tocar a gente está só em casa quem vive só de música então está complicado então nessa live também do dia 5 eu quero estar podendo ajudar pelo menos 20 famílias de músicos aqui de Gostepé Em Guaranésia, a banda Dona Zé também realizou a sua live e teve um número expressivo de doações No dia 21 de abril, foi a vez do cantor Gil Matos que arrecadou dinheiro, alimentos, cestas básicas, entre outros Ela ligou terminando seja doando, mandando seu abraço ou pedindo sua música favorita Então agradecer a todo mundo agradecer a todos vocês que doaram que abraçaram a causa E os cantores afirmam que as lives não vão parar por aí E se Deus quiser nos ajudar aí nós vamos fazer outra para arrecadação também não é não Fabrício? É isso aí gente contamos com todos vocês A gente já está com a ideia de fazer outra live sim quem sabe tomara que não por esse motivo dessa pandemia tomara que já tenha passado tudo isso E vai ter a live 2 Live Raiz a gente vai titular Hashtag Live Raiz 2 de Johnny Max Cristiano Um beijo para vocês espero todos vocês dia 5 de maio nas minhas redes sociais no meu canal do Youtube JPM Oficial e no Instagram e Facebook João Paulo Molina A ferro e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar O fã tem que esfarçar Me deixei de te amar Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Pra mim A ferro e fogo não dá